Para o preparo desse pudim, para a calda, uma xícara e meia de açúcar, vamos estar utilizando meia xícara de água fervendo e uma colher de chá de vinagre de álcool. Para a nossa massa, nosso creme do pudim, vamos utilizar 400 ml de leite, uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, três ovos inteiros e três gemas. Lembrando que todas as gemas eu passei pela peneira para tirar a película, que dá o cheiro no pudim. Eu tenho aqui uma forminha de 20 centímetros de diâmetro. Aqui eu vou dissolver esse açúcar até ele se transformar em um caramelo. Aqui, meus amores, lembrando que essa receita que eu estou fazendo aqui dessa calda é para a quantidade de dois pudins. Dessa forma aqui, de 20. Entendeu? Vou dividir essa calda. Mas para você que trabalha fazendo muito pudim ou deseja fazer muito pudim para vender, você pode antecipar a preparação desse caramelo. Como eu falei, você pode guardar na geladeira por até 90 dias, numa garrafinha bem esterilizada, de preferência uma garrafinha de vidro. Bom, aqui já chegou a tonalidade que eu quero. Vou acrescentar a água fervendo e o vinagre. Cuidado nesse momento para não se queimar. Acrescente a água aos poucos. Agora eu vou aguardar mexendo de vez em quando. É, até dissolver totalmente o açúcar. Nesse momento eu acrescento uma colherzinha de chá de vinagre de álcool. Agora eu dou uma mexida de vez em quando, até o nosso caramelo derreter totalmente e ficar bem lisinho. Aqui nós vamos estar preparando a massa do nosso pudim. Eu acrescento os ovos. Não se esqueça de passar todas as gemas pela peneira. Então acrescentei os ovos, mexo aqui um pouquinho. Acrescento o leite condensado. Vou mexendo com a ajuda de um fuê. Pode ser uma colher de pau também. Acrescento aqui meia caixinha de creme de leite, que ajuda a dar cremosidade também no nosso pudim. Esse pudim é maravilhoso, uma delícia. Não tem quem não goste de pudim, né? Uma delícia mesmo. Compartilhe nosso vídeo, comente, deixe seu like. Agora vou acrescentar o leite aos poucos. É só isso. Não tem mistério. Vamos colocar a calda na nossa forminha. Agora nós vamos passar a calda na nossa forma. E temos que deixar a calda esfriar. A minha calda já está pronta. Agora eu vou botar a metade da calda aqui. Olha como ficou a nossa calda. Não precisa você deixar ela engrossar demais, porque ela vai esfriar, vai ficar com a textura mais grossa. Então não precisa você deixá-la muito tempo no fogo. Esse é o ponto, olha. Então vamos colocar aqui a metade. E vou deixar esfriar. Para depois banhar toda a lateral da nossa forma de pudim. Aqui, meus amores, a calda já esfriou totalmente. Aí eu passo na lateral da nossa forma. Olha só. Agora eu vou passar novamente a nossa calda, o nosso creme de pudim, pela peneira. Porque ficou uns gruminhos aqui. Não tem erro, pessoal. Esse pudim, ele é perfeito, muito saboroso. O creme de leite que eu coloquei é para dar cremosidade na receita. Ó, certinha a quantidade da massa de pudim para essa forma de 20. De 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Agora nós vamos levar em banho-maria. Coloco a minha forminha aqui, de maneira que a água fique somente até a metade da forma, porque ela vai ferver para não pular dentro do forno e ficar molhando o forno. Eu vou tampar aqui com papel laminado, com a parte laminada para baixo. Vamos levar ao forno por 40 minutos. Depois, vamos fazer o teste do palito. Então, meus amores, olha como ficou o resultado do nosso pudim. Levei para a geladeira, esse pudim foi feito ontem. E hoje, olha como está o resultado do nosso pudim. Para você retirar, você acende a chama. Em fogo bem baixinho, vamos passar aqui, olha. Para poder derreter só um pouquinho a calda. É muito simples. Um minutinho, já é o suficiente. Vai rodando a forma. Já está bom. Vamos desenformar junto, hein? É um pudim muito simples. Fez uma sujeirinha aqui. Vamos limpar aqui o prato. Está vendo como é que ficou? Um pudim muito bonito. E gostoso, né, pessoal? Pudim de leite de condensado, não tem quem não ame pudim de leite condensado. Vamos cortar para ver como ficou por dentro. Olha como ficou o interior do nosso pudim. Pudim muito gostoso e saboroso. Façam para a sua mesa de Natal que vocês vão amar esse pudim. Muito gostoso e cremoso. Meus amores, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Compartilhe a nossa receita. Até breve! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.